Olá, Papa Ianc 3, Papa X Ianc, estação do PXP, Clube de Caxias do Sul, na leitura do 5ºC da Labre, perguntando, algum colega pela frequência? A CIDADE NOISE 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 Papa Ianc 3, Papa X Ianc, PXP, Clube de Caxias do Sul, QTC da Labre, Rio Grande do Sul, algum colega já está presente para a leitura do QTC da Labre? A CIDADE NOISE 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 do Sul, fundado em 25 de abril de 1980. Reconhecido pela Anatel, portaria 2804 de 15 de setembro de 1981. Declaração de utilidade pública, lei número 2716, de 12 de abril de 1962. Peixe-se para o Clube de Caxias do Sul, hoje, chamando para a leitura do QTC da Labre, Rio Grande do Sul. Algum colega na frequência? Peixe-se para o Clube de Caxias do Sul. Peixe-se para o Clube de Caxias do Sul. Peixe-se para o Clube de Caxias do Sul. Ah, quem é o colega? Olá Marcelo, tudo bom? Estamos aqui nos momentos que antecedem o QTC, a leitura do QTC da Lábis Rio Grande do Sul. Marcelo está transmitindo da onde? O QTC, André Capão, que porém vindo a sombra, o ataque 3, mais de Inácio, o campo por Santa Rita do Paco Caim, o campo por São Paulo, e o Atlântico em Cazias. Eu estou correndo bem, estou correndo bem aqui em Santa Rita do Paco Caim. E aí, eu estou ouvindo o que eu falo, mas é igual que a transmissão é o Papai Anki 2. Ok Marcelo, Papai Anki 2 barra Papai Anki 3, Mike Lima. Eu discuto aqui, eu discuto baixo, mas dá para entender perfeitamente, está boa a transmissão. Até agora temos só a presença do Papai Anki 3 Eco November Weston, que deve estar chovendo. E eu sei também, aqui pelo WhatsApp, que temos dois colegas, o Papa Uniforme 3 Delta Romeo Eco, o André, lá de Capão da Canoa, e o Peu 3 Juliette Alfa Lima Procópio, que acredito que também esteja escutando, lá de Capão da Canoa. Ok, Procópio, Papa Uniforme 3 Leste Alfa Lima, ele está em Rádio Escuta? Se puder me... Ok, Maquiné, ele falou agora aqui pelo WhatsApp, que está em Maquiné. Então, já temos mais colegas escutando hoje aqui. Ok, Marcelo, temos mais colegas com a gente, tem dois colegas de um em Maquiné, o Papa Uniforme 3 Juliette Alfa Lima. E temos também o Papa Uniforme 3 Delta Romeo Eco, o André, os dois estão em Rádio Escuta? Estão aqui me mandando mensagens pelo WhatsApp. E o pessoal aí de... o pessoal do litoral, o Marcelo está operando de São Paulo. Então é Papai Anki 2 barra Papai Anki 3 Mike Lima. Ok, 19 horas em ponto. Essa estação é a Papai Anki 3, Papa Ex Rei Anki, estação do PXPY Clube de Caxias do Sul, sempre pronto para servir. O PXPY Clube de Caxias do Sul foi fundado em 25 de abril de 1980. É reconhecido pelo Ministério das Comunicações pela portaria número 2804, de 15 de setembro de 1981. Também foi declarado utilidade pública, entidade de utilidade pública, na Lei nº 2.716, de 12 de abril de 1962, Lei Municipal de Caxias do Sul, que hoje o PXPY Clube de Caxias do Sul é quem fica a cargo da leitura do QTC da Labre, Rio Grande do Sul. Vamos à leitura do material produzido pela diretoria da Labre, Rio Grande do Sul. O operador é Papai Anki 3, Indiatango André. Este é o Rádio Informativo Semanal da Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão, Labre, Rio Grande do Sul. Edição de número 6, de 21 de março de 2015, Labre, Rio Grande do Sul, gestão 2014-2015, ligada no Rádio Amador. A palavra da diretoria. Colega Rádio Amador, O mundo atual está vivendo grandes modificações. Muitos povos continuam guerras intermináveis. Os costumes são modificados o dia para a noite através das redes sociais, como são chamadas as ligações de internet. Hábitos dos nossos pais e avós são esquecidos e até mesmo os valores morais e culturais sofrem alterações constantemente. O que era feio no passado, agora é moda. Como, por exemplo, usar palavrões nas conversas, não só em bate-papos convencionais, como também nos meios de comunicação. Não somos pudicos, mas acreditamos que tudo deve ter seu lugar e hora para acontecer. Uma coisa é conversarmos numa mesa de bar, outra usarmos um meio de comunicação para nos expressarmos. No caso do rádio Amadorismo, de uns tempos para cá, tornou-se costumeiros encontrarmos colegas, entre aspas, que utilizam as frequências únicas e exclusivamente para dizerem palavrões ou nada com nada. São conversas chulas, sem conteúdo algum. Isso vem acontecendo até mesmo fora das frequências destinadas ao rádio Amadorismo. Essas pessoas, felizmente, são poucas. Ocupam a chamada faixa do pedregulho. O próprio termo já é contrário à boa ética. O pior é que constatamos que muitas dessas pessoas que assim procedem são identificadas pela voz, mesmo que disfarcem e fizeram provas para ingresso e promoção de classe. Portanto, não são clasestinos ou pinguins, como também são conhecidos aqueles que operam sem estarem legalizados junto à Anatel. O que leva o indivíduo a se proceder? Gostaria de aplicar a lei de Gerson? Gosta de aplicar a lei de Gerson? Só ele leva vantagem? Não obedece à legislação, mesmo sabendo que está infringindo as normas apenas por prazer? Como será que seus familiares o encaram? Ou eles não têm família e se tiverem não seria sua família desestruturada? Doentes mentais, eles não são. Pois se fossem, estariam internados em manicômios. Realmente, é difícil entender o pensamento desses poucos indivíduos que perturbam a ordem e a paz dos radiomadores, que gostam e fazem contatos obedecendo as normas e leis das comunicações. Aqueles que estão fora da lei certamente não deixarão nenhum legado moral para seus descendentes. Qual o filho que irá se espelhar num pai que liga o equipamento para proferir palavrões e desobedecer as regras? E as esposas, quando as têm, o que pensam nesse tipo de homem que se esconde no anonimato para perturbar quem está dentro das leis? É, parece que os conceitos de moral, ética, educação e bom senso estão sendo deixados de lado nos tempos modernos. Pena que isso esteja acontecendo também no radiomadorismo. Vamos torcer para que o bem se sobreponha ao mal em todos os segmentos da humanidade, inclusive entre os radiomadores. Por hoje é só, um bom final de semana e até a próxima edição do 5ª da Labre Rio Grande do Sul. Essa então foi a palavra da diretoria da Labre Rio Grande do Sul. Papai Anki 3, Papa X Rei Anki, estação do PXP Edson Clube de Caxias do Sul, na leitura do 5ª da Labre Rio Grande do Sul, perguntando, mais algum colega pela frequência? Papai Anki 3, Papa X Rei Anki, boa noite André. Ok, vamos então, Papai Anki 3, Papa X Rei Anki, César, por Campo Bom, que é Célio? Positivo. Temos o colega Papai Anki 3, Japão Hotel, José Alberto, que está a Rui Sal, que é Célio? Positivo. Ok. Essa praia é de Caxiência? Tem mais um colega de Novo Hamburgo aí, André. Ok, tem o Papai Anki 3, Charlie Sierra, também, que é Célio? Positivo, que é Célio? Nome e cidade, Papai Anki 3, Charlie Sierra? Sim, pô, vizinho, estou por aqui. Nome e cidade. Novo Hamburgo, Papai Anki 5, Lima, Tango Bravo, Bernardi, Curitiba. Papai Anki 3, Tango, Box Rio, do Guia Mão. Papai Anki 3, Bravo, Madri, Madri, Milton, por Butchá, segundo QTH. Ok, então, Papai Anki 5, Lima, Tango Bravo, nome e cidade. É Curitiba, Operador Bernardi. Ok, Bernardi, por Curitiba. Muito bom sinal aqui, chegando em Caxias do Sul. Temos o colega, Papai Anki 3, Tango, Fox, Mildo, qual é a cidade? Ok, a cidade é Viamão. Ok, bom sinal também, chegando aqui. Temos também, Papai Anki 3, Bravo, Mike Mike, nome e cidade? Milton, cidade, Butchá, segundo QTH, ok? Ok, Milton, por Butchá. Bom sinal também. Obrigado pela presença. Papai Anki 3, Sierra Kilo, pelo Imbé, Nico, um abraço. Ok, Nico, pelo Imbé. Outro bom sinal também, nossa, o pessoal está com canhões hoje. Mais alguém? Ok, então, chegou agora, Papai Anki 3, Papachali, Papai Anki 3, Japão Hotel, Papai Anki 3, Canadá, Sibéria, Papai Anki 5, Lima, Tango Bravo, Papai Anki 3, Tango Fox, Papai Anki 3, Bravo, Mike Mike. Papai Anki 3, Serra Kilo. Dando sequência à leitura do QTH da Labre Rio Grande do Sul. Esta estação é a Papai Anki 3, Papa X Rei Anki, estação do PXP-Y Clube de Caxias do Sul, sempre pronto para servir. Colabore com notícias, informações e atividades radioamaturísticas de sua região. A Labre Rio Grande do Sul não é a única responsável pelo rádio informativo semanal. Muitas vezes deixamos de publicar em nossos meios, por falta de comunicação, a Labre Rio Grande do Sul. Lembrando que existe um canal apropriado para fazê-lo, que é o e-mail qtc.com.br, repetindo, qtc.com.br. E o e-mail está à sua exposição para informar as atividades de sua região e de seu rádio clube. E, aguardamos a sua colaboração. Aniversariantes da semana. Colegas associados e ex-associados da Labre Rio Grande do Sul, que constam em nosso banco de dados. Aniversariantes do período de 21 a 27 de março de 2015. No dia 23, temos o colega Paulo Santos, Papai Anki 3, Papa Alpha, da cidade de Santa Maria. E, Paulo Roberto Soares Borba, Papai Anki 3, Hotel Índia, da cidade de Porto Alegre. No dia 24, temos o Marcelo Stapasola Schmidt, Papai Anki 3, Mike Oscar, da cidade de Gramado. Dia 25, Cláudio Chicon Pereira da Silva, Papai Anki 3, Novembro Zulo, da cidade de Cachoeirinha. No dia 26, Flávio Luiz Nunes de Carvalho, PU3 Foxtrot, Novembro Charlie, da cidade de Porto Alegre. E dia 27, Luiz Carlos Coelho Espinosa, Papa Uniforme 3, Lima Charlie Eco, de Jaguarão. A todos os colegas, votos de um feliz aniversário com muita paz, alegria e saúde. Esses são os desejos da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo da Labre Rio Grande do Sul aos colegas aniversarienses. Não esqueça, pagamento do Fistel, últimos dias. Neste ano de 2015, a Anatel não enviará correspondência aos radiomadores com o respectivo DOC para o pagamento das taxas anuais, a exemplo do que aconteceu no ano passado. Esta informação é oficial. A agência tem enviado e-mails aos colegas radiomadores informando a situação. Para imprimir os boletos, acesse o link a seguir. Repetindo. A impressão das guias de pagamento não requer cadastramento, bastando apenas o contribuinte informar o seu CPF ou CNPJ e o número do Fistel correspondente. O prazo máximo para pagamento do boleto é 31 de março de 2015. Radiomador, onde está o exemplo? Dias atrás, resolvi sintonizar a banda de 40 metros. Nas frequências apropriadas dentro da banda, estava sendo a radioscuta ao sintonizar as rodadas de colegas da Argentina, Uruguai e Paraguai. Ah, não posso esquecer os colegas brasileiros. Fiquei bons minutos escutando os colegas brasileiros, muitos identificados pela sua assiduidade na banda. Fiquei me acostumando aos colegas com a locução pelo nome e também pelo indicativo de vários colegas que raramente declinavam o seu indicativo. Infelizmente, isso já contrariando a norma de técnica e ética operacional a nível mundial, mas quando faziam, era fácil identificar quando retornavam numa passagem de câmbio. A propagação, já começando a avaliar, resolvia descer a banda indo lá para o segmento de CW, em torno de 7.040 kHz. Acabei indo adiante, após o início da banda, de 6.900 a 7.000 kHz, indo especificamente para a chamada Faixinha, ou Pedregulho, conhecidas pelos colegas aqui do Sul. Minha surpresa, praticamente aqueles colegas, radioamadores classe A e B, estavam novamente nesse segmento, conversando com colegas da classe C, de locução conhecidíssima, tanto em VHF, quanto em HF, lá nos 80 metros. Não consigo entender. Aqueles colegas que estavam operando dentro do segmento, que lá estavam habilitados, operando legalmente, se encontraram com colegas não habilitados para aquela faixa e ainda, esses colegas habilitados, que estudaram, fizeram provas, conseguiram chegar à classe A ou classe B, com tanto esforço, estão agora infringindo o que diz o regulamento. E pior, quando estão operando no seu segmento, quando raramente declina o sindicativo, reclamam daqueles que estão fazendo bagunça em outras bandas. Eu não consigo entender. Vamos falar pelas costas? Pois é fácil. Nunca estarão aqui para se defender, se é que existe defesa para quem está ao contrário a toda regra. Me pergunto, o que leva um colega devidamente licenciado a falar mal de outro, enquanto na prática faz o contrário? Se é para ser assim, não vou mais falar meu QRA, meu QTH, meu indicativo. Vou entrar em outros segmentos, ao qual ainda não sou habilitado. Vou fazer vários contatos e vou demonstrar para o mundo que esse país não é sério mesmo. Nem mesmo no radiomaturismo. Olhem, estão todos de olho e mais certeza ainda com ouvidos afiados. Senhores, sejamos honestos e honestos consigo mesmo. Se é para operar corretamente, que o façam naquilo que foram determinados legalmente. Não incentivem a malandragem e ao contraditório para o radiomaturismo. Não é esse o caminho. Nós começamos a vida familiar dando exemplo aos nossos filhos. E esperamos que, quando crescerem, façam o mesmo aos seus filhos. Olhem o exemplo que somos para os futuros colegas. Estamos a cada dia reclamando que não temos mais interessados no nosso hobby. Mas com essas demonstrações, mesmo daqueles já veteranos, senhores, doutores, radiomadores ou meros apertadores de botões, fica muito complicado. Não dá para editar regras com calças curtas. Enfim, sejamos justos e ordeiros. Devemos fazer do nosso hobby o melhor exemplo para a sociedade. Se quisermos almejar o reconhecimento e também novos adeptos e repudiarmos toda e qualquer falsa prática e atitude. Pensem nisso. Parabéns àqueles que mantêm o interesse no radiomaturismo como prática de comunicação dentro do que determina a Anatel. Aqueles que não fazem isto, espero que mudem sua atitude e façam o melhor pela sua vida e para os demais colegas. 73 a todos. Esse texto é assinado como Radiomador Anônimo. Papa Yankee 3, Papa Ex-Rei Yankee, estação do PXPY Clube de Caxias do Sul, sempre pronto para servir, fundado em 25 de abril de 1980, transmitindo hoje o QTC da Labre e Rio Grande do Sul. Perguntando, mais algum colega pela frequência gostaria de declinar seu nome, indicativo e cidade para voltar ao final da leitura e terceiro comentário? Papá Yankee 3, Quilo, Índia, Mike, Sapucaia do Sul. Olá, Joaquim, por Sapucaia do Sul. Mais algum colega? Papá Yankee 3, Guilf, Bravo, Victor, mas não vou deixar até o final. Ok, Gerson, quer sede? Isso, quer sede, Gerson, para o Porto Alegre. Uma boa tarde a todos, hein? Uma boa noite a todos. Ok, muito obrigado pela presença. Mais algum colega gostaria de declinar seu nome? Ok, a Papá Yankee 3, Papa Ex-Rei Yankee, estação do PXPY Clube de Caxias do Sul, sempre pronto para servir, dando sequência à leitura do QTC da Labre, Rio Grande do Sul. Para recordar, embora o radioamador seja conhecedor da legislação pertinente ao radioamadorismo, sempre é bom lembrar que, segundo os artigos 34 e 35 do anexo da Resolução nº 452, de 11 de dezembro de 2006, as estações de radioamador devem operar em conformidade com a respectiva licença, limitada a sua operação às faixas de frequências, tipos de emissão e potência atribuídas à classe para a qual esteja licenciado. Complementando ao radioamador, é verdade o desvirtuar a natureza do serviço, assim como usar de palavras obscenas e ofensivas, não condizentes com a ética que deve nortear todos os seus comunicados. Cartões QSL para associados Atenção, colegas radioamadores, associados da Labre, Rio Grande do Sul. Você encontra na Secretaria da Entidade cartões QSL que poderão ser utilizados para suas confirmações. Os cartões QSL foram impressos dentro das especificações técnicas exigidas. Os cartões da Labre são totalmente coloridos nas duas faces. Entre em contato com a Secretaria da Entidade. A aquisição mínima é de R$ 5,00, correspondente ao lote de 10 cartões. Liquidação A diretoria da Labre Rio Grande do Sul resolveu fazer uma liquidação de produtos relativos ao radioamadorismo. Assim, encontram-se à disposição na sede da Entidade, camisetas comemorativas ao rancho dos radioamadores e fim de semana dos faróis, bótons, bandeirolas e canecas, além de livros sobre eletricidade utilizados para as provas, tudo a preço convidativo. Ao mesmo tempo que estarás adquirindo uma lembrança da Labre, contribuirás com os cofres da tua entidade. Lembramos que o expediente na sede é às segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, das 14h até às 17h. Esses produtos também estarão à disposição durante os troca-troca. Encontro Rodada dos Munhecas Já foi marcada a data de confraternização do 59º aniversário da Rodada dos Munhecas, que ocorrerá no dia 29 de março de 2015, na cidade de Trabandaí, no Hotel Schenkel, cito na Avenida Fernandos Bastes, número 854. Agente-se para essa data. Maiores informações poderão ser obtidas em contato com os colegas Fonseca, Papa Uniforme 3, Lima Bravo Foxtrot e Wilson, Papa Yankee 3, Victor Alfa. Papa Yankee 3, Papa Ex-Rei Anki, estação do PXP, E-Clupe de Caxias do Sul, Sempre Pronto para Servir, fundado em 25 de abril de 1980, entidade declarada como utilidade pública, lei número 27.016, 12 de abril de 1982, na leitura do QDC da Labra em Rio Grande do Sul, perguntando, mais algum colega pela frequência? Papa Yankee 3, Papa Ex-Rei Anki, dando sequência à leitura do QDC da Labra em Rio Grande do Sul. Curso sobre antenas. A Labra em Rio Grande do Sul realizará, no mês de julho, um curso sobre antenas para radioamadores, coordenado pelo colega Paulo Renato, Papa Yankee 3, Papa Romeu. O curso terá lugar no plenarinho da Assembleia Legislativa do Estado, dias 4 e 5 de julho, sendo que no primeiro dia as aulas serão ministradas pela manhã e à tarde. No dia 5, as palestras acontecerão na parte da manhã. Segundo o coordenador, o curso tem um grau intermediário de complexidade. O maior objetivo é de ajudar o radioamador a compreender, diagnosticar e solucionar problemas na construção e sintonia de antenas. Paulo Renato, Papa Yankee 3, Papa Romeu, diz ainda que a abordagem pretendida é prática, inclusive com simulações no local. O curso será gratuito e as inscrições já estão abertas. Os interessados podem obter maiores informações através dos telefones 9957-8921 e 3368-3972. Repetindo os telefones, 9957-8921, 3368-3972, em horário comercial. Nas próximas edições, divulgaremos o programa e nome dos palestrantes. Provas na Anatel. Os interessados em realizar provas para ingresso no radioamadorismo ou promoção de classe, têm até amanhã, domingo, dia 22 de março, o prazo para fazerem suas inscrições junto à Anatel através do site da agência. As provas serão realizadas no dia 25, quarta-feira, na sede da entidade, a partir das 8 horas da manhã. A sede da Anatel fica localizada na Avenida Princesa Isabel, número 778, em Porto Alegre. Papa Yankee 3, Papa X Rei Yankee, PXPY Clube, na leitura do que existe da labra em Rio Grande do Sul, perguntando mais algum colega pela presença. Ok, dando sequência, então, a leitura que existe lá abrida em Rio Grande do Sul, essa estação é a Papa Yankee 3, Papa X Rei Yankee, PXPY Clube de Caxias do Sul, sempre pronto para servir. Proposta sobre faixa dos 60 metros, conquista mais adeptos. A proposta que permite a alocação secundária do serviço de radiomador entre 5.275 até 5.450 kHz, obteve a adesão de mais quatro países durante a 15ª reunião do Comitê Consultivo Permanente 2 da CITEL, Comissão Interamericana de Telecomunicações da Organização dos Estados Americanos. O encontro ocorreu no final de fevereiro de 2015, em Medellín, Colômbia, com a participação da Labre, através do Grupo de Gestão e Defesa Espectral. A proposta foi originada de debates ocorridos nas Comissões Brasileiras de Comunicações Anatel, também com a atuação da Labre e seu Grupo de Defesa Espectral. Na reunião anterior da CITEL, em Mérida, México, a proposta já tinha conquistado a adesão dos governos da Argentina, Uruguai, República Dominicana, Nicarágua e El Salvador. Na reunião de Medellín, a proposta obteve apoio dos países Chile, Venezuela, Costa Rica e Panamá, atingindo dez nações juntamente com o Brasil. O tema é item de agenda da Conferência Mundial de Rádio, CMR15, da União Internacional de Telecomunicações, UIT, que será realizada em novembro de 2015. O objetivo da CMR15 é aprovar ou vetar diferentes sugestões internacionais por mudanças no uso do espectro, acordando alocações regionais ou globais comuns para cada item da agenda. No entanto, antes do encontro na UIT, os países se reúnem regularmente em suas organizações regionais de telecomunicações. Na América, representada pela CITEL, para que estudos e opiniões sejam previamente compartilhados e votados, levando para a CMR15 posicionamentos mais balizados e representativos de cada região. A proposta em voga sobre os 60 metros já é considerada uma IAP, Proposta Interamericana, pois conquistou, até o momento, o número mínimo de seis votos. Caso assim permaneça até a última reunião da CITEL, a proposta representará todo o continente americano na CMR15. O governo dos Estados Unidos demonstrou na reunião de Medellín oposição à IAP, alegrando o uso da faixa por serviços governamentais em Frequency Hopping, sinalizando por uma possível faixa secundária com 25 kHz entre 5.405 até 5.430 kHz. Foram tentados acordos para que suas restrições fossem indicadas em nota de rodapé da IAP, para obter a harmonização respeitando as especificidades nacionais. Os próximos encontros no âmbito da UIT ocorrerão na última reunião preparatória, que definirá as redações e as opções de frequências para cada item de agenda a ser discutido na conferência e reunião do Grupo Permanente de Estudos dos Serviços Terrestres, no qual o serviço de rádio amador está inserido. No início de março, o Brasil já repercutiu internamente os resultados da CITEL, estabeleceu as linhas de atuação para a CPM durante a reunião das Comissões Brasileiras de Comunicações da Anatel em Brasília. A LABRE, através do seu grupo de defesa espectral, esteve presente e contribuiu com as modificações no texto da CPM. Importante! Mesmo o Brasil apoiando os debates pela atribuição secundária aos rádio amadores na faixa de 60 metros, isso não significa sua aprovação imediata em nosso país. Portanto, continua válido o determinado pelo PDFF, Plano de Destinação de Faixas de Frequências da Anatel e as legislações em vigor sem atribuição dessa faixa ao rádio amadorismo. Felícia LABRE e apoia o grupo de defesa espectral pela defesa e desenvolvimento do rádio amadorismo nacional. Maiores informações em www.radiomadores.org Papai Anki 3, Papai Ex-Rei Anki, estação do PXP do São Clube de Caxias do Sul, sempre pronto para servir na leitura do PDC da LABRE, Rio Grande do Sul. Perguntando mais algum colega pela frequência. Dando sequência à leitura do PDC da LABRE, Rio Grande do Sul. Esta estação é a Papai Anki 3, Papai Ex-Rei Anki. Você sabia? O estado do Rio Grande do Sul possui exatamente 2.800 rádio amadores. Estes são detentores de 3.850 licenças, sejam fixas, móveis, repetidoras e outras. A LABRE Rio Grande do Sul paga anualmente a International Amateur Radio Union por estas 3.850 licenças atribuídas ao estado. Agora, quantos são os associados à LABRE Rio Grande do Sul? 250 associados. Quantos são os pagantes fixos? 140. Vamos aos cálculos. A LABRE Rio Grande do Sul, única representante devidamente reconhecida a nível nacional e internacional, tem menos 5% associados ativos e pagantes. Bem, se você rádio amador quer auxiliar a LABRE Rio Grande do Sul nas suas atividades, convidamos a ser um associado. Como fazê-lo? Acesse o site de identidade em www.labre-rs.com.br Preencha o formulário e siga as instruções. Faça parte do nosso grupo e ajude a manter a representante dos radioamadores gaúchos. Leituras do rádio informativo da LABRE Rio Grande do Sul. Acompanhe as leituras do rádio informativo semanal. Em HF, 7.120 kHz, na banda de 40 metros, às 19h. E em 3.760, banda de 80 metros, às 21h. Em VHF, na região da Grande Porto Alegre, na repetidora da LABRE Rio Grande do Sul, a Papai Anki 3, Alfa Whisky Alfa, em 147.210, aos sábados, às 18h. Nas repetidoras de VHF do interior do estado. Em 145.480, repetidora do Rádio Clube de Pelotas, aos sábados, às 21h. A leitura é efetuada pelo colega Lopes, Papai Anki 3, Luiz Que Serra. Em 145.370, repetidora de Santa Maria, aos domingos, às 9h da manhã. Pelo colega Cláudio, Papai Anki 3, Oscar Zulo e sua equipe de colaboradores. Desde já, agradecer uma colaboração dos colegas nas leituras do QTC da LABRE Rio Grande do Sul. Todas as edições do QTC Falado estão disponíveis para download no site da LABRE Rio Grande do Sul. Para maiores informações da LABRE Rio Grande do Sul, visite nosso site em www.labre-rs.com.br ou www.facebook.com.br Críticas e sugestões serão bem-vindas. Envie-nos um e-mail para labre-rs.com.br Também pelo telefone, código de área 51-3368-3972 Horário de atendimento da LABRE, às segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, das 14h às 17h. Agradecemos a participação de todos os colegas radioamadores e radioescutas. Esta é a LABRE Rio Grande do Sul, a Liga dos Radioamadores Gaúchos. Um bom final de semana a todos e até a próxima semana. Papa Yankee 3, Papa X Rei Yankee, sessão do PXPY Clube de Caxias do Sul, na leitura do QTC da LABRE Rio Grande do Sul. Mais algum colega chegou agora e gostaria de ter o seu nome anotado no log para tecer comentários ao final do QTC? Ok, os colegas radioescutas, Papa Uniforme 3, Juliette Alfa Lima e Papa Uniforme 3, Delta Romeu Eco, se quiserem que eu leia os seus comentários, só mandar aí pelo WhatsApp e com prazer eu leio no ar os comentários de vocês. Vamos a... aqui é Caxias do Sul, chamar o colega Edson, Papa Yankee 3, Eco Novembra, a palavra é sua. Ok, André, Papa Yankee 3, Papa X Rei Yankee, este é Caxias, Papa Yankee 3, Eco Novembra, Operador Edson. Boa noite aos demais colegas que vieram na frequência posterior a minha... a gente traz na frequência. Um grande abraço a todos e que todos tenham um excelente final de semana, ok? Parabenizamos os aniversariantes da semana, né? Ok? E muito bem escutado aqui, André, muito tranquilo, tinha aí uma lateral, mas não prejudicou pelo menos na minha recepção aqui, ok? Um grande abraço a todos e que todos tenham um excelente final de semana. Papa Yankee 3, PXY, Papa Yankee 3, Vietango, Papa Yankee 3, Eco Novembra, Itachias. Ok, muito obrigado, Papa Yankee 3, Eco Novembra, Edson, que retornará logo mais às 21 horas, operando a Papa Yankee 3, Papa X Rei Yankee, com a leitura do QTC da Labre em 80 metros. Vamos agora chamar o colega Marcelo, que está operando através de uma estação de São Paulo. Papa Yankee 2, Barra, Papa Yankee 3, Mike Lima, a palavra é sua. A gente se apressa para a gente falar com o colega Marcelo, que está operando o QTC da Labre em 80 metros, e que está operando aí, para a gente se apressa em 80 metros, André, e a leitura de mais uma edição do QTC da Labre em 80 metros, em relação a elaboração da nossa estação de São Paulo, que está operando a gente. Então, a gente afastou todos os week alemães do QTC, a gente e o PTC da Labre, que está operando na AUSA, e parece que a gente LEE, que está operando para a gente, que está operando por Qubor bilhão ou da LR, com o qual a !" que está operando sem a ajuda a siamo Ok, Marcelo, muito obrigado. Obrigado, sempre alerta, 7 e 3 para ti. Este foi Papayanque 2, barra Papayanque 3, Mike Lima, operando via São Paulo. Vamos agora aqui para o Rio de Janeiro do Sul, Campo Bom. Papayanque 3, Papa Charlie, César, a palavra é sua. Ok, obrigado André. Aqui, pessoalmente, o PXP, o André de Papa Humor, o Clube PXC de Castilho do Sul, pela leitura do QTC. Um grande abraço a todos os colegas que acompanharam a leitura e parabéns também à equipe da LABRE, que tratou da elaboração do QTC. Obrigado pelo mesmo. Ok, muito obrigado César, Papayanque 3, Papa Charlie, operando de Campo Bom. Obrigado por prestigiar a leitura do PXP e o Clube. Vamos agora ao litoral gaúcho chamar o colega José Alberto, Papayanque 3, Juliette Hotel. A palavra é sua. É o Japão Hotel, André. Ah, perdão. Japão Hotel, Papayanque 3, Japão Hotel. Acho que não retornou, mas de qualquer forma, desculpa, munhecada. Então vamos a Novo Hamburgo chamar o colega Papayanque 3, Charlie Sierra. A palavra é sua. Não retornou. Vamos a Curitiba chamar o colega Bernard, Papayanque 5, Lima Tango Bravo. A palavra é sua. Um abraço a todos, desejo de saúde a todo mundo. Muito obrigado pela participação aí de Curitiba, Papayanque 5, Lima Tango Bravo, 7-3. Muito obrigado. Vamos agora aqui para via mão. Papayanque 3, Tango Fox, Nildo, a palavra é sua. Ok, André. Quero agradecer aí a leitura do QTC. Agradecer a turma da Lábio do Rio Grande do Sul, a aniversaria de sair da semana, meus parabéns. E a todos que estão aí pela coruja. Meu boa noite, meu abraço e um bom fim de semana. Papayanque 3, Tango Fox, Nildo, a cidade de Viamão. Obrigado, André. Prossiga. Obrigado pela presença, Papayanque 3, Tango Fox, Nildo. Vamos agora chamar a cidade de Butiá. Papayanque 3, Bravo Mike Mike, Milton, a palavra é sua. Papayanque 3, Bravo Mike Mike. Ok, então vamos agora ao litoral, vamos voltar ao litoral, vamos a Imbé. Chamar o colega Nico, Papayanque 3, Sierra Kiel, a palavra é sua. Ok, colega André. Um forte abraço aí, nossos agradecimentos. Ok, André. Belíssima leitura aí do QTC. Parabéns ao pessoal da Lábio. Um parabéns aos aniversariantes. E a gente fica feliz aí de ter ouvido todo o QTC por aí. Ok, André? Como aqui a estação é pequena, câmbio curto, estação beira de praia. Retorno aqui com nossos agradecimentos e um bom fim de semana. Ok, André? Modulou o Papayanque 3, Sierra Kiel. Nico, pelo Imbé, com um grande abraço e os seus agradecimentos. Ok, muito obrigado, Papayanque 3, Sierra Kiel. Sinalzão aqui, colocando S9 mais 20 aqui na estação aqui. Parabéns, sinalzão. Vamos agora a Sapucaia do Sul. Chamar o colega Papayanque 3, Kilo, Índia Mike. Joaquim, a palavra é sua. Ok, Papayanque 3, Sierra Mike. Anotado aqui, chamando na sequência. Papayanque 3, Kilo, Índia Mike. Na escuta? Ok, colega Joaquim não retornou. Vamos chamar o colega Gerson, de Porto Alegre. Ele disse que provavelmente não retornaria, mas vamos chamá-lo mesmo assim. Papayanque 3, Golfo e Bravo. Victor, Gerson, a palavra é sua. Ok, ok. No fim, fiquei até com um pouquinho a mais, tá ok? Papayanque 3, Papa e Cray Yanque. Clube, Rádio Clube de Caxias do Sul, operado aí pelo colega, puxa vida, deixa eu lembrar o nome do colega, agora é barba, o Leimer me pegou aqui, tá? O André, né? O André, se não me falha a memória, tá? Essa papaya que fez, Golfo e Bravo, Victor, Rádio Operador, Gerson, por Porto Alegre. Boa noite a todos os colegas que estiveram pela frequência, os que estão ainda pela frequência, né? Esse é o nosso Foto 73. Bem escutado por aqui, tá? Uma pequena interferenciazinha, mas não causou grandes problemas, tá? Uma pequena interferenciazinha, mas sem grandes problemas por aqui, tá ok? André, muito obrigado pela leitura, a gente fica muito agradecido aí, tá? O colega aí da disponibilidade, né? E os demais colegas que sejam presentes também. Todos tenham uma boa noite. Agora, realmente, se despedindo, é Papayanque 3, Golfo e Bravo, Victor, Gerson, por Porto Alegre. Tchau, tchau, turma amiga. Ok, muito obrigado pela presença, Gerson, Papayanque 3, Golfo e Bravo, Victor. Que bom que pôs de ficar até o final. Vamos chamar agora o colega que entrou por último, Papayanque 3, Sierra Mike, a palavra é sua. Olá, 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 olá aí da gente. Alô, pessoal, três, três, cinco, salão, André. Não fica nenhum indicativo. Guatá de um abraço a fio uruguaiana. Pessoal, três, four, mais... Tinha que ter sido, salão, não sei, André. Guatá de um abraço. Se ter sido, sabia que era uma alheia? Não sabia que tinha que ter sido, salão. De cruzada, escutei, o Nico, se pronunciando, está por aí ainda, Nico. Se ele abraça a moto da casa. Saúde, saúde, saúde. Salão, André. Salão, a cumprimentar, mas quer ganhar. Luiz Carlos, cumprimenta todos da frequência. Eu pergunto se teve que crescer agora. Eu não posso saber como mudou o horário, porque eu sabia que era uma e meia. E se ela entrar, se é ramai, que vai lá, tá aqui, tem salteiros, tem chisita, vai adiante. Ok, muito obrigado, Luiz Carlos, pela presença na leitura do QTC da Labre, Rio Grande do Sul, Papaiente 3, Serra Mais. Houve uma mudança no horário de leitura do QTC na banda de 40 metros. Agora, a partir de agora, vai ser às 19 horas, em 7.120. QSL? Oi, o que é? QSL, nessa frequência mesmo, né? A partir das 19 horas, todos os sábados. Ok, muito obrigado pela presença, Luiz Carlos, Papaiente 3, Serra Mais, lá de Uruguaiana, na fronteira. Mais algum colega gostaria de tecer comentários? Ok, André, se me permite, só é Papaiente 3, Papaiente 3, Papaiente 4, retornando, grande abraço, Luiz Carlos, e também em 80 metros, é às 21 horas, em 3.7 e meia zero, ok? Hoje é? Hoje é, todos os sábados. Ah, não dá. Então, eu sei que eu ia ver, Luiz Carlos. Eu vou tentar escutar, então. Hoje é, Luiz Carlos. Obrigado, Mano. Ok, prossegue, André. Ok, muito obrigado. Então, antes de encerrar a leitura do QTC, eu gostaria de convidar a todos para a leitura, participar da leitura às 21 horas, em 3.760, a estação do PXP, e do Clube de Caxias do Sul, Papaiente 3, Papaiente 3, Papaiente 3, e do Clube de Caxias do Sul, e do Clube de Caxias do Sul, gostaria de agradecer a oportunidade de poder participar, de efetuar as leituras, agradecer a Labre, Rio Grande do Sul, o PXP, e do Clube de Caxias do Sul, está sempre disposto a colaborar com a nossa entidade mãe, a Labre. Um forte abraço a todos, uma boa noite de sábado, um bom final de semana. Papaiente 3, Papaiente 3, Papaiente 3, Estação do PXP, e do Clube de Caxias do Sul, foi operada por Papaiente 3, Índia Tango, André. Forte 73 a todos, boa noite. Boa noite, André, até a próxima. Um abraço a todo o pessoal aí de Caxias. Ok, muito obrigado. Ok, muito obrigado. Vai permanecer a frequência, Marcelo? Um abraço a todo o pessoal aí de Caxias do Sul, Um abraço a todo o pessoal aí de Caxias do Sul, Um abraço a todo o pessoal aí de Caxias do Sul, Um abraço a todo o pessoal aí de Caxias do Sul, Um abraço a todo o pessoal aí de Caxias do Sul, Um abraço a todo o pessoal aí de Caxias do Sul, Um abraço a todo o pessoal aí de Caxias do Sul, Um abraço a todo o pessoal aí de Caxias do Sul, Um abraço a todo o pessoal aí de Caxias do Sul, Um abraço a todo o pessoal aí de Caxias do Sul, Um abraço a todo o pessoal aí de Caxias do Sul, Um abraço a todo o pessoal aí de Caxias do Sul, Um abraço a todo o pessoal aí de Caxias do Sul, Tchau, tchau.